Porque eu nunca soube ler, nem escrever, mas nunca quis que os meus filhos fossem como fomos nós. Eu tinha que buscar os meus para que os meus filhos aprendessem o que eu nunca fui capaz de aprender. Pouco os meus pais não quiserem que aprenderem, porque os meus pais quiserem que trabalhar de muito pequenina. E tive que estar a trabalhar sempre. E eu nunca queria isso. Quando era agora no tempo, os meus filhos diriam-lhes a Pascona, desde o princípio até o fim. E quando era agora no verão, não passava-lhe no verão a passar e a passear as ruas, disse nada. Eu tinha que buscar uma pessoa que se interessara para nos ensinar. Gosteira ou gosteira. Tinha que falar com esta ou que é outra ou que é outra. Tens que eu dar classe aos meus cachorros. Tens que eu dar escola aos meus cachorros. A quem forem e lhe diam onde querem que forem. Os velhinho e velhinho, os que não velhinho e não velhinho. E tem cinco e dois que estudiarem, velhinho. E logo tem três que não estudiarem. Porque a escola antes, aqui tinha uma escola. Aqui havia escola. E escola desde pequeninos, desde perbolitos. Toda a vida. Home, os meus entraram encontrei sons. Sim, mas aqui era até o final da primária, que era a primeira etapa, a primeira etapa da escola. Até os 14 anos havia ensino obrigatório. Depois já foi até os 16. Mas nós íamos na escola, aqui em Casolinho, a escola era até o final da primária. Depois, se a família tinha possibilidades, o miúdo podia, os maestros diziam, é um bom estudiante, pode seguir no bachillerato. Mas se as famílias não tinham possibilidades, o miúdo ficava no bachillerato. Ficava aqui e começava a trabalhar como não podia ser. No meu caso foi diferente. No meu caso foi diferente. Porque aqui o maestro do povo, disse ao meu pai, a minha mãe, este miúdo, este cachorro, pode estudar, pode sair fora, pode fazer o bachillerato, porque não gosto de estudar. Então, os meus pais não tinham dinheiro, não havia meninos. Mas a minha mãe foi falar com o senhor cura. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a cura máxima, o máximo era. E... Há tchau, tchau em Salamanca, interesse, umas, umas monjas que não Brief benérito고 o senhor, que podiam perceber, sobrecar o senhor, e que encontrei oulas de salamanca, por um pouco. Fiz um pouquinho, o dinheiro não era muito, mas meus pais eram para eles, era muito, mas não era muito dinheiro para estudar em Salmanca. Fiz lá um batiê e depois, quando já voltei no povo, meus pais já não podiam estudar no estudo. Eu queria ir à Universidade, mas não havia dinheiro. Então, tomei o caminho do Legérnico, e fui para Legérnico para ver se podia fazer alguma coisa, como eu fiz. Mas é que a escola acabava nos 14 anos, depois, mais tarde, já, aos 16 anos, e depois, quando já havia mais meios, a gente começou a ir à Valência e à Cântara, para fazer a primeira e a secundária, depois o batiê. E como é agora? Como é agora? Agora vai, os miúdos chegam aos, acho que são 12 anos. Todos os anos? Sim, quando acaba a primária, depois vamos fazer a secundária em Valência e à Cântara, e depois os que podem fazer, fazem o batiê. A Cântara e a Cântara e a Cântara e a Cântara. E...